Como é que é, pessoal? Bem-me, asso do asso. Este carro foi um carro show aqui já reprogramado. Eu estive a dar um jeito ao mapa. E eu pôr um carro sem ser besmovo. Fiz um hard cut a mais. A mais, caralho! Filha da puta! Eu estou a ficar... Ui, Jesus! Eu hoje tomei a medicação. Eu nem sei o que é que é que é. Eu não sei. Oh, Zé, tu vai! Tu vai, moço, coi! Ai, Jesus! Abre-me os papos, amor! Caralho, filha da puta! Dá-lhe, Zé! Tá bom, tá bom, tá bom? Que senão eu não vou ficar mais sol como eu estou. Vá, pessoal! Fica aí! Dá-lhe, Zé!